Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Pela manhã, um momento de silêncio, de prestação de continência, pela morte de mais um policial. O que aconteceu foi muito grave, uma situação bastante complicada. Só para você ter uma ideia, o soldado da Polícia Militar foi morto a tiros na manhã de domingo, na manhã de ontem, em Rosana. Segundo a Polícia Civil, o disparo atingiu a cabeça do policial e aconteceu durante uma abordagem da PM. Segundo também a Polícia, a vítima estava acompanhada de outro militar no momento do crime. Aconteceu o seguinte, conforme informações da Polícia, inclusive, né? Os dois abordaram dois indivíduos que estavam próximos a uma motocicleta, sendo que durante o procedimento, um deles sacou da arma e atirou na direção da vítima, do policial, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ninguém foi preso até o momento e a Polícia investiga o caso. Em nota, a Polícia Militar informou que, com grande e pesar, o falecimento do soldado Paulo Henrique Fagundes dos Reis Basílio, que pertencia ao efetivo do 42º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Conforme a nota, o soldado de 34 anos exercia suas funções no município de Rosana e estava na corporação havia seis anos. Basílio deixa sua família, esposa e dois filhos. Um dos filhos tem dois anos e o outro tem 12 anos. Conforme ainda a PM, o sepultamento estava previsto para as nove horas da manhã de hoje, quando aconteceu, então, em todo o Estado, até por solicitação da própria Polícia Militar, do próprio comando da Polícia Militar, essa homenagem aos policiais, que é uma situação bastante triste, que realmente deixa os policiais militares numa situação bastante complicada, de pesar. E a gente se solidariza juntamente com todo o efetivo aqui da 4ª Companhia, porque realmente mais um policial acabou perdendo a vida em serviço. foram três mortos, foram três policiais mortos, dois de folga e um em serviço, neste final de semana. E às nove horas, então, acontecia, e sob o comando do CGP, do Cabo Miguel, acontecia, então, essa singela homenagem que o pessoal aqui da 4ª Companhia acabou fazendo. E a gente se solidariza e, evidentemente, traz essas informações para você com muito pesar, porque é bom a gente sempre se lembrar de alguns detalhes importantes. E o primeiro detalhe importante a ser lembrado nessa situação é que o policial, a trabalho, acabou perdendo a vida e um dos rapazes que atirou, que foi abordado, o rapaz que atirou efetivamente no Basílio, no soldado Basílio, é menor de idade, estava com arma, por que ele estava com arma de fogo, por que ele estava... É um monte de perguntas que a sociedade ainda não sabe responder e que, infelizmente, nós vamos ter, mais dia, menos dia, saber responder essa pergunta. Por que é que tantos menores têm ido para o mundo do crime? Por que isso está acontecendo? Por que é mais fácil vender drogas? Nós colocamos agora há pouco duas matérias no Portal Hora 1, você está acostumado ao Portal Processo, Portal Hora 1, tem aqui os dois, Processo aqui e Hora 1 aqui, que aos pouquinhos a gente vai migrando para Hora 1. E a gente colocou duas matérias agora há pouco que ilustravam justamente isso, a Força Tática da Polícia Militar, sob o comando do Sargento Romano, a Força Tática aqui em Matão, pela primeira vez que eu me lembro, agora tem uma mulher também fazendo parte, que é Soldado Helena. E a equipe de Força Tática recebeu informações no sábado, por volta de 8 horas da noite, de que um menor estava vendendo drogas no Parque Aliança, na Avenida Odoni Marquesa. Eles foram até lá, encontraram o garoto, 49 pendorfos com cocaína, foram apreendidos e ele foi liberado para a mamãe dele. Que aí apareceu a mamãe, né? Enquanto ele estava traficando, a mamãe não aparece. As mamães não aparecem, os papais não aparecem na hora que a criança ou o adolescente está traficando drogas. Eles aparecem depois na delegacia, bravo com a imprensa, aquela coisa toda, porque eles estão cheios de razões, né? Mas enfim. Quando terminou a ocorrência, por volta de... Aí já tinha virado a noite, mas ainda no mesmo trabalho, um pouquinho depois da meia-noite, a mesma equipe voltou lá na Avenida Odoni Marquesan, só que um pouco mais para baixo, alguns quarteirões para baixo, encontrou outro menor, mais 52 pendorfos de cocaína, menor de novo apreendido, cocaína apreendida outra vez. E aí a mamãe foi lá buscar outra vez esse outro... Não é o mesmo garoto, mas na mesma rua é o que chama a atenção. Só que divide os bairros, um Parque Aliança e outro Jardim Itália. Mas enfim, tudo perto, tudo nas imediações. Por que que tem tanto menor vendendo droga? Por que tem tanto menor armado? Por que tanto policial morre no estado de São Paulo? Alguma coisa está errada. A gente tem que fazer alguma coisa, jornalista, como nós somos formadores de opiniões, e a partir agora do mês de abril nós teremos mais essas inserções ao vivo. A gente vai poder conversar um pouco mais sobre essa situação. Tem estreia de programa, segunda-feira já estreia um programa de esporte ao meio-dia. Então a gente tem um monte de opções para a gente conversar e trazer justamente essas indagações. Por que que morrem tantos policiais no estado de São Paulo? Por que tanto menor envolvido no crime? Por que tanta gente vendendo cocaína? Essa pergunta é fácil de responder, porque tem gente usando. Então, enquanto tiver cliente, vai ter quem venda. E aqui vai uma outra pergunta para a gente encerrar essa participação. Agora é meio-dia e vinte e cinco. Estamos ao vivo aqui nos nossos estúdios. O usuário de cocaína, o que que ele é? Ele é doente? Ele é bandido? Ele é safado? Ele é vítima? O que que ele é na sua opinião? Uma coisa é fato. O usuário de cocaína é o cliente cujos menores estão trabalhando para atender as necessidades. Então, quer dizer, no mínimo é coautor de toda essa violência. Você que usa cocaína é coautor de toda essa violência, porque é o seu dinheiro que abastece tudo isso. É para você que essas crianças, esses adolescentes, estão trabalhando para que você... Trabalhando, entre aspas, evidentemente, para que você receba a sua droga e possa cheirá-la aí. Ah, estou fazendo só mal a mim. Não está não, amigo. Você está fazendo mal para toda a sociedade. Então, aí fica a pergunta. O que que é o usuário de droga é o quê? É coitadinho? Na minha opinião, não. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. A gente volta a qualquer momento com mais informações ao vivo aqui do nosso estúdio ou de qualquer ponto da cidade. Até já. Já cliquei. Já cliquei.